Primeiro dia de testes da Fórmula E, MotoGP confirma a mudança no season finale, Felipe Nasser testará a Indy, Johnny Herbert dá uma invertida no Jos Verstappen e Red Bull vai ter que desembolsar uma grana pra ter o cola pinto. Tudo isso agora. Camiseta 100% algodão não encolhe de todas as equipes e pilotos, tem moletons, tem polos também lá na Paddock BR, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis e você também pode adquirir jogos e gift cards lá na Instant Game. Então os links estão na descrição, não perca a oportunidade, entre pelos nossos links aí. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Putt e vamos a várias informações, começando com a Fórmula E que estou falando aqui pra vocês sobre o teste de pré-temporada e quem ficou em primeiro no teste foi o Antônio Félix da Costa com o tempo de 1.29.220. O brasileiro Lucas de Grasse ficou em décimo quase um segundo atrás do Antônio Félix da Costa. Jaguar e Nissan não participaram pelo simples fato de que estão pagando aquela punição que citei pra vocês há pouco tempo por ter excedido o teto orçamentário. Na verdade, na verdade, não é que eles excederam o teto, eles não preencheram documentos importantes do teto da forma correta e receberam então punições de testes. Então já perderam o primeiro dia de testes da nova geração de carros da Fórmula E, que inclusive fiz uma postagem lá no Insta sobre isso. Então tá aí, primeiro dia já foi, a primeira etapa é em São Paulo no dia 7 de dezembro, então em um mês nós teremos o início da nova fase da Fórmula E. Me fala como tá a sua expectativa, eu já falei algumas vezes aqui no canal que a falta do ronco me pega um pouco, mas enfim, quero saber a sua opinião. Vamos agora de MotoGP, isso porque foi sim modificada a season finale da temporada, que será disputada entre os dias 15 e 17 de novembro. Antes seria em Valência, conforme temos falado aqui, mas por causa das chuvas intensas, de todo o transtorno que tá sendo causado lá, inclusive com mortes infelizmente, a MotoGP mudou para Barcelona, então vai ser no circuito da Catalunha e eles afirmam em comunicado que seria a escolha lógica pela localização, então facilita até mesmo para aqueles que já compraram ingresso para Valência e também é um autódromo que já tem toda uma estrutura, fica muito mais fácil em termos de logística e pessoal mandar para Barcelona. Então a season finale da MotoGP, que tem ainda disputa entre o... Eu falo bananha, mas me deram uma chamada de atenção aí, né, banhainha, bagnainha, o pessoal falando aí nos comentários, e o Jorge Martin também. Então vamos ver quem sai vitorioso nessa disputa em Barcelona. Estou ansioso pela corrida como vai ser nesse período que não tem Fórmula 1, provavelmente estarei assistindo, é sempre muito bom acompanhar a MotoGP, corridas excelentes, uma categoria historicamente muito boa de assistir, então se você ainda não viu, assista, é muito bom mesmo. Agora nós vamos passar pela Indy, isso mesmo que você está ouvindo, Felipe Nasser fará um teste no carro da Penske no dia 19 de novembro, lá na Califórnia. O Felipe Nasser já compete pelo time da Penske na Insa, então ele vai estar fazendo o teste aí como aquela coisa, vamos dizer, amigável, né, que o pessoal faz, ah não, você já é aqui, vem pra cá, então dá, faz um teste e tudo mais. Quem também estará nesse teste será o Enzo Fittipaldi pela McLaren, que vai testar, né, pela McLaren, e o Logan Sargent pela Schenck Racing, só pra citar alguns nomes mais famosos aqui pra nós. E o próprio presidente da Penske falou que não, o Felipe Nasser não é que ele vai correr pela equipe na Indy a temporada. Como ele faz parte do programa da Insa, ele gosta de experimentar os carros e permanecer atualizado. Então, nesse caso, somado ao fato de Nasser ter já experiência na Fórmula 1 e em monopostos no geral, ele vai estar fazendo esse teste que não é o primeiro dele na Indy, então nós já sabemos que é apenas uma coisa pra ele se divertir, pegar uns dados ali pra equipe e tudo mais, mas Felipe Nasser não será, a princípio, um piloto titular na Fórmula Indy. Agora, voltando para a Fórmula 1, nós temos o seguinte, o Johnny Ebert deu uma chamada de atenção no Jos Verstappen, porque o Verstappen falou que o Ebert estava sendo arbitrário, tendencioso nas suas decisões contra o filho dele nos últimos grandes prêmios, ele estava como comissário no México e também no Brasil. Só que o Ebert falou, não, eu sou um profissional, quando eu tô lá como comissário, eu faço de acordo com a regra e quando eu tô fora do meu papel como comissário, eu tenho direito à opinião. E aí ele ainda deu uma alfinetada falando que o Jos Verstappen fica falando demais quando tá ali na Red Bull, então esse é o papel dele, é ficar falando demais, criando problema na equipe. Bom, deu aquela chamada de atenção, né, porque foi colocado em xeque o caráter e a integridade dele como comissário. A gente sabe que os comissários têm esses problemas volta e meia com a Fórmula 1 de decisões que são questionáveis. Só que eu já falei aqui no canal, eu não acredito necessariamente que as coisas sejam feitas deliberadamente pra ajudar A ou B. Eu acho que são mesmo situações de incompetência, em que eles tomam decisões achando que estão acertando, mas que quando você olha o histórico estão sendo contraditórios. Mas enfim, aí é um outro assunto, quero saber a sua opinião sobre esse caso do Johnny Ebert. E agora pra finalizar nós temos o seguinte, toda a história Red Bull e cola pinto, pelo visto, tá andando mesmo. A Red Bull está interessada na contratação do argentino e pelo visto não vai ser necessariamente por empréstimo não, tá? Por quê? De acordo com o Racing News 365, lembrando que todas as matérias aqui no canal, nos vídeos, eu sempre boto na descrição pra vocês, de acordo com o Racing News, a Williams está pedindo nada mais, nada menos do que 20 milhões de dólares pra liberar o cola pinto. E aí a dúvida que fica é, ele iria para a Red Bull principal ou para a equipe secundária? Até porque os rumores já estão colocando o cola pinto até mesmo no lugar do Pérez e eu acho pouco provável. Mas, quem sabe, né? Pode acontecer. Eu acredito que o Lawson vai subir pro lugar do Pérez e o cola pinto provavelmente estará no que hoje é a vaga do Lawson como companheiro do Tsunoda. A Red Bull sabe que é uma quantia alta pra um piloto com poucas corridas na Fórmula 1, porém, como é um piloto que tem um atrativo no mercado muito grande, você pode cobrir essa oferta através de patrocínios e o dinheiro que vai entrando com o cola pinto. Então, a Red Bull já tá vislumbrando a possibilidade de fazer essa contratação sem necessariamente botar a mão no bolso. Mas, chegar, ó, tem alguma empresa da Argentina ou aqui da América Latina, alguma coisa assim, interessada em bancar o cola pinto? Há quem diga que os patrocinadores do Sérgio Pérez já teriam sinalizado a Red Bull que ficariam com a equipe caso contratem o cola pinto. Ou seja, pode já ser uma forma de você tá pagando essa multa, esses 20 milhões sem tirar do seu próprio bolso e ainda trazer um piloto que tem potencial, e eu digo tem potencial não porque é um cara que chega na Fórmula 1 com selo de grande promessa, mas pelo que ele apresentou nessas últimas provas. É um piloto que tá apresentando que se você der a ele capacidade pra pegar a manha do carro e tudo mais, ele pode te entregar resultados. Já chegou batendo de frente com o álbum, o que muitos não estavam esperando, inclusive eu. Então vamos ver o que que acontece, e claro, vamos ver também se o Sérgio Pérez vai ser chutado de vez, vai ser rebaixado, aonde que o cola pinto vai entrar, mas tudo indica que a Red Bull está avançando na negociação pelo piloto argentino. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca Motor, e claro, seguir o nosso canal de cortes e também seguir lá no Instagram. Um grande abraço, valeu e falou!